É, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo, dá o like e compartilha peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar se gostar e quiser ajudar o canal, tem o Pix na tela ou também na descrição do vídeo e ainda tem o Valeu Demais do Youtube, que é esse coração com cifrão aí que eu tô deixando a foto do lado pra você identificar melhor no Youtube você vai lá e clica e abre lá várias formas de você poder ajudar o canal caso seja do seu interesse e muito obrigado pra quem já ajudou, cara, muito obrigado mesmo, valeu Rapaziada, é de sério eu trabalho o dia inteiro, né cara, e às vezes não dá tempo de ficar olhando as notícias daí chego em casa, vou dar uma olhada, né, lembrando, né e aí vejo lá, Flamengo acerta a contratação do Oscar Xangai Port, né, aceita o acordo de Oscar e será o novo reforço do Flamengo rapaz do céu, a torcida do Flamengo já invadiu a rede social, já tá fazendo a festa, velho imagina, mano, olha o nível das contratações que o Flamengo traz, né, velho Vidal, velho, chegou aí, o cara já tá mandando o time, cara o cara entra no jogo, velho, ele já fica, porra, e o cara, você não vê o cara errar passe você não vê o cara matar bola errada você não vê, velho, o cara é bom de bola, mano, bom de bola, né tem Eric Pulgar, que é de seleção chilena também ele é um Varela, seleção uruguaia, velho que que vai virar em Flamengo? Cebolinha, né embora o Cebolinha não tá meio tímido ainda, velho, ele sabe do potencial dele sabe que ele pode arrebentar no Flamengo também cara, então assim, o Flamengo vai ficar um time quase que imbatível se não for imbatível a senhora que acertar ali, a sua escalação, o seu modelo de jogo ninguém vai aguentar esse Flamengo, velho né, o Palmeiras, o Atlético Mineiro vão ter que se mexer aí e começar a ir atrás de jogador de alto nível também, né o Palmeiras com essa historinha aí de ah, vamos contratar oportunidades de mercado é, se tiver retorno esportivo e depois financeiro e blá 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 e aí vai ficando pra trás, cara eu entendo que tem que ter oportunidade de mercado mas tem que trazer jogador pra ganhar título esse que é o negócio, né, cara o Flamengo, ele está montando time para vencer, né ele não monta time pra ser competitivo eu sempre falo isso aqui, ser competitivo é uma coisa o Bragantino é, o Atlético Paranaense é o Internacional é sabe, esses times são competitivos pra caramba o Fortaleza é um time competitivo embora não esteja bem no brasileiro, mas ele é um time competitivo o Ceará é um time competitivo, entendeu mas e o time pra vencer, pra impor pra chegar, eu sou o dono dessa porra aqui eu vou ser o campeão desse negócio esse que é o ponto, são poucos hoje talvez aí a gente fala de Flamengo, Atlético e Palmeiras é o trio ali, né o Flamengo está se remontando muito bem o Atlético Mineiro estava quase numa crise mandou o técnico embora e agora vai disputar com o Palmeiras a Libertadores já está disputando, né então assim não dá, não dá pra ficar bobeando, cara olha o próprio Corinthians mesmo, cara o Corinthians contratou um monte de jogadores errou em algumas contratações errou, teoricamente mas assim, no papel é um baita do time se bota aqueles caras pra jogar lá aqueles caras bem fisicamente é um outro time que é pra ganhar não é um time competitivo comparar com esse troço que é competitivo, todo mundo é até eu sou competitivo joga eu no campo lá eu vou ser competitivo pode não ser em alto nível mas eu vou ser competitivo em algum ponto eu vou ser competitivo pelo menos uma butinada eu vou conseguir dar entendeu um chute talvez se a bola sobrar pra mim eu meto pra dentro do gol competitivo então é assim, cara então o Flamengo de parabéns aí com as contratações de altíssimo nível, né não é qualquer contratação não, cara o Flamengo quando ele vai contratar ele não vai atrás de qualquer um, cara olha o que que fez agora no meio dessa janela, né então torcida do Flamengo feliz, né faltando aí de repente imagina o Flamengo com um time deste nível construir um estádio aí de 80 mil 110 mil como estão falando meu Deus do céu vai ser um imbatível do Brasil aí, cara se os outros não se acordarem, né por exemplo, o Palmeiras tem potencial se acordar, vai atrás, pô melhora o próprio Atlético Mineiro também tem que ir atrás melhora é internacional Fluminense os caras tem que se mexer Fluminense, né o time competitivo quer mais o maior exemplo hoje de competitividade do time do Fluminense isso aí, cara mas é o time que você acha que vai ganhar tudo não, não é é isso que é o ponto pode até ganhar, né o competitivo ele às vezes ganha às vezes não agora o time que é montado pra ganhar vai ganhar alguma coisa esse é o ponto tem que ganhar alguma coisa é outro nível então o Flamengo tá nesse nível aí como diz outro patamar outro patamar então tá ficando de novo no outro patamar teve uma época aí que realmente ninguém segurava o Flamengo aí depois deu uma oscilada normal trocou de técnico agora tá se remontando e os jogadores que o Flamengo tá trazendo pelo amor de Deus os caras eram um baita de um craque vamos ver como é que ele tá hoje mas com certeza pro futebol brasileiro depois que eu vi o Vidal jogar aí velho o cara vai voar vai voar mas dá assim dando risada jogando dando risada vai ser que nem o jogo contra o Corinthians no Libertadores sem esforçar muito já vai fazer muita coisa beleza galera no mais tudo tranquilo é isso aí né e nós aqui vamos só chupando o dedo ó né esperando ter sorte é isso que é o foda valeu até mais Obrigado.